Fala galera do site Vigilante QAP, beleza? De óculos escuros aqui porque acabei de acordar, estava de plantão Para quem achava que não, eu sou vigilante Com vocês, estou correndo atrás Estou muito feliz em fazer esse vídeo aqui Aqui ó, é o escritório Vigilante QAP É aqui que as coisas acontecem É aqui que eu faço os vídeos Aqui que eu envio as mercadorias para todo o Brasil da nossa loja E já estou começando a fazer o planejamento de 2016 para o Vigilante QAP 2016 Vigilante QAP vai fazer 8 anos Começou em 2008, quem é que lembra quando começou? Um sitezinho que começou humildemente ali Primeiro site da área da segurança privada Virou um grande portal, me surpreendeu E surpreendeu quem participava comigo no começo Onde eu fiz um site para postar notícias da área de segurança Onde os vigilantes poderiam tirar os seus documentos Hoje você tem portais aí que você tira os seus documentos Mas lá eu consegui reunir tudo num local só Aí o acesso começou a surpreender Porque eu sinceramente não esperava que ia ter tanta repercussão Tanta gente ia participar Eu fiz uma coisa mais regional e eu acabei tendo que fazer para o Brasil inteiro Bacana né? Eu vou contar a história do Vigilante QAP para vocês Mas não vai ser hoje Hoje eu vou falar de 2016 Que para mim já começa agora Em 2016 eu quero fazer umas coisas diferentes para o Vigilante QAP Vigilante QAP que começou com o site Virou um portal Invadimos o Facebook Hoje no Facebook temos mais de 43 mil pessoas inscritas E agora o alvo é o YouTube Se você ainda não participa do nosso canal do YouTube Então você já vai lá e se inscreve Só você pesquisar lá Vigilante QAP O primeiro que vai aparecer lá é o nosso canal Se você não quiser você pode escrever também www.youtube.com.br Barra Edirlan Ok? Então qual o projeto para 2016? Quero fazer uns vídeos externos também Fico muito aqui dentro aqui Fazendo um vídeo mais Papo QAP e etc Mas eu quero começar a passear com vocês aí Dar uma volta E pensando nisso Já adquiri equipamento Para levar você comigo aonde eu for Então o próximo vídeo Você vai estar comigo em cima da minha moto Nós vamos passear por aí E eu vou escolher um tema E a gente vai debater em cima desse tema Se você tem sugestão para algum tema Aqui abaixo do vídeo Você deixa aí o seu comentário Com a sugestão para o tema Que você quer discutir Quer fazer pergunta pessoal? Pode fazer pergunta pessoal para mim também Pode fazer pergunta profissional Tire suas dúvidas Se eu não souber Eu vou pesquisar Material para pesquisa Tem um monte aí Tem umas fontes Vou pesquisar E trago para você aqui Vigilante QAP vai ser cada vez mais interativo Eu conto com a sua presença Ó Entra no canal Ok? Não fique de fora Entre no canal do Vigilante QAP No Youtube Se inscreva Para receber os vídeos Você não vai ficar de fora Ok? Conto com a sua presença lá Se inscreve E dê joinha Vigilante QAP é seu Valeu Valeu Gostou do vídeo? Então dê um joinha Ajuda a divulgar o canal Vigilante QAP Assista todos os outros vídeos Que nós temos aqui no canal E não deixe de se inscrever Clicando no botão inscreva-se Ok? Fique por dentro De tudo que acontece Na área da segurança privada Loja Vigilante QAP Uma loja pensando em você Vigilante Entregamos em todo o Brasil Através dos correios Acesse agora mesmo Pelo link que está aqui abaixo VigilanteQAP.com.br Barra loja Acesse www.vigilanteqap.com.br Vigilante QAP Site dos profissionais de segurança privada Vigilante QAP Vigilante QAP Acesse o nosso conteúdo Vigilante QAP Vigilante QAP